E aí galera, fala comigo, bom ou não? Lincoln aqui na área de novo pra esse nosso quadro, nosso canal e segmento que a gente cura um par de malas, onde a gente fala sobre produtividade e desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou trazer 7 maravilhas do Tic-Tic. Isso mesmo, 7 maravilhas do Tic-Tic. Dava até pra fazer mais, mas eu selecionei pra 7 pra ficar um pouco mais fácil e esse vídeo foi sugestão do José. Ele comentou, Lincoln, por que você não faz um vídeo com funções avançadas do Tic-Tic? Eu falei, não sei avançadas, mas eu vou fazer aqui uma das 7 maravilhas e mais pra frente a gente pode fazer avançadas. Coisas que você tem que prestar atenção aqui nesse vídeo que eu vou falar com vocês, que eu vou mostrar e pode ser diferente pra vocês, são os aparelhos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar meu celular que é um iPhone e o meu MacBook, então é um iOS, talvez seja um pouquinho diferente pra você se você estiver usando o Android ou o Windows, mas eu acredito que tem aí em todos os aplicativos. E durante o tutorial aqui, durante essas dicas, eu vou usar o computador e vou usar o celular. Muitas dessas funções estão disponíveis nos dois, mas eu vou usar só pra gente variar um pouquinho, porque tem muita gente que usa no computador, como eu, e tem gente que só usa o celular, então meio que abrange um pouquinho dos dois. Outra coisa que eu fiz foi mudar meu Tic-Tic pra português, eu particularmente prefiro usar em inglês, se vocês não se importarem nos próximos tutoriais, eu preferiria fazer em inglês porque eu já tô acostumado com a interface e tudo mais, mas hoje eu vou fazer em português, mas se eu ficar meio perdidinho aqui, procurando uma coisinha ou outra porque a ordem alfabética muda, né, quando você muda a linguagem que eu acabei de mudar literalmente, segura a onda um pouquinho aí que eu vou achar, tá? Mas vamos pro tutorial e eu já vou entrar aqui no computador pra dar a nossa primeira dica. E a nossa primeira função extraordinária aqui é sobre os hábitos, tá gente? Os hábitos são bem simples e eu vou colocar um aqui, vou criar um hábito ao vivão em cores aqui pra gente e se você criar um hábito padrão, tudo aqui que ele vem, ele vai ser muito simples de usar, você simplesmente clica aqui e ele vai marcar que você concluiu este hábito ou não. Essa é a forma simples de trabalhar com hábito quando você tem um hábito simples, beleza, só preciso marcar que eu fiz isso e beleza. O problema é que quando você quer ser um pouco mais avançado e o Tic-Tic te permite personalizar muito isso aqui. Se você vir aqui em editar o hábito na hora que você tá criando no hábito, você tem a frequência, aqui eu não vou nem mexer, você pode escolher a frequência que você quer fazer diariamente, semanalmente, etc, bem simples, bem intuitivo. Só que a gente vai vir aqui é no objetivo, que é onde que tá tudo que é interessante. Se você colocar conquiste tudo, você vai basicamente toda vez que você clicar no hábito, ele vai estar completo pra aquele dia. Porém, você tem essa opção aqui de atingir uma certa quantia e a gente tem várias opções aqui, tá? Vou fazer um por um aqui, contagem, diariamente você pode escolher o número de contagens que você precisa fazer desse hábito. Por que eu coloquei flexão? Vamos supor que você vai fazer flexão quatro vezes no dia, você coloca aqui quatro vezes ao verificar, você coloca automaticamente e aqui embaixo você preenche a cada vez que você marcar o hábito, quantos que ele vai preencher. Se eu colocar um aqui toda vez que eu clicar, olha, por exemplo, se eu vim aqui, se eu clicar, ele vai preencher um quarto, se eu clicar de novo ele vai preencher dois quartos, três quartos ele vai preenchendo de acordo com o que você vai fazendo. Então você consegue fazer um hábito que você repete várias vezes no dia você consegue fazer com que ele se repita durante o dia e você só completa quando você concluir todo o ciclo que você escolheu. Então basicamente aqui no diariamente você coloca quantas vezes você quer que isso seja concluído, coloca no automático e no recorde aqui você coloca quantas vezes que isso vai valer, quanto que vai valer o seu clique a hora que você checar quanto que esse clique vai valer Por que que isso é importante? Porque a gente tem outras duas opções. O completar todos é daquele jeito mesmo você clicou ele já completa tudo independente do número que você colocou aqui, você pode utilizar isso também, mas o que eu acho mais legal é se a gente colocar aqui no manual. Vamos supor que você quer fazer 100 flexões no dia, mas não necessariamente você sabe que vai fazer 4 vezes 25 flexões. Talvez você fez 10, depois você faz 15, depois você faz 2 e esse é o seu objetivo você pode colocar aqui que seu objetivo é fazer 100 flexões no dia e idealmente você coloca no manual. Por que? O manual vai te dar uma flexibilidade muito grande de fazer isso aqui vamos supor que você fez flex, acordou e fez 10 flexões. Você clica aqui e coloca, coloquei 10 flexões se você parar o mouse aqui você vai ver que ele contou 3, porque já tinha 3 né, vai contou 13 flexões vamos colocar mais 7 aqui pra bater 20, depois ele dá as 10 e você fala não vou fazer mais 7 que eu sou o cara, sou o bichão e aí você vai ter 20 flexões contadas e se por acaso depois você fez 90 flexões, ele também vai mostrar que você extrapolou, então você fez 110 de 100 flexões, então é bem legal pra você manter seus hábitos. Muito, muito interessante e o legal disso aqui é que você pode personalizar e fazer do jeito que funciona pra cada um dos seus hábitos. Eu no momento eu não utilizo nenhum desse, não tenho nenhum hábito tão complexo, vocês podem ver aqui que eu tenho o hábito de journaling, exercício e da revisão do meu dia não tem nenhum hábito tão complexo, mas isso seria muito legal pra quem quer trabalhar um pouco mais nos hábitos vamos na nossa segunda opção que eu acredito que tem tanto no Android quanto no iOS que no iOS eu tenho certeza que tem, mas eu acredito que tem no Android também, que é o Location Based Reminders e o Location Based Reminders é basicamente um lembrete baseado na sua localização, então eu vou criar um aqui, vamos supor que eu trabalho o dia inteiro fora de casa e eu quero tirar o lixo assim que eu chegar em casa você cria sua tarefa, como você cria todas as outras você clica na sua tarefa que você quer colocar esse aviso e você clica nos três pontinhos e vem em localização. Na localização você vai escolher aqui, eu vou colocar aqui eu já dei até um exemplo, tava fazendo esse vídeo ontem, deu tudo errado, tô fazendo de novo Kings John Castle, quando eu chegar no Kings John Castle eu, aqui ó, você coloca aqui embaixo, lembrete de localização e chegando e aí o que vai acontecer? Se eu salvar ele vai fazer, quando eu chegar na localização onde tá esse círculo aqui que vocês estão vendo na tela ele vai me lembrar que eu tenho que tirar o lixo então isso é muito legal, eu coloquei o Kings John Castle pra não colocar meu endereço, mas basicamente por exemplo, você tá trabalhando um lembrete de quando você chegar na região da sua casa seu celular vai pitar te lembrando de fazer tal tarefa, e isso aqui é assim, sensacional. Um bug que tem aqui, que eu tava usando o aplicativo em inglês, como eu falei pra vocês, se eu colocar aqui em salvar, vai aparecer aqui lembrar aqui embaixo, lembre-me quando eu sair do Kings John Castle o problema que eu coloquei chegando, eu acredito que seja um problema na tradução vou até enviar esse report reportar pro TICT, porque no inglês ele tá corretamente, não tem nenhum bug, então acredito que foi na tradução aqui que eles talvez confundiram os lados aqui, porém só testando pra saber mesmo, se vocês puderem testar e deixar nos comentários eu vou agradecer mas esse é o nosso location-based reminder, que é muito interessante. Pra nossa terceira função aqui, a gente vai na edição de texto, na edição de notas e também de tarefas e a gente vai mostrar o quão rico é a edição de notas aqui a edição de texto em geral no TICTIC eu vou fazer aqui em uma nota, porém se você clicar com o botão direito, numa tarefa porém se você clicar com o botão direito e colocar em converter pra nota, vai ser a mesma coisa mas eu vou fazer na tarefa pra vocês verem que dentro de uma tarefa você pode ter notas muito complexas e se você tiver notas assim como eu tenho, você pode fazer dentro de notas mesmo e substituir talvez um Evernote aí da vida. Vamos lá, vou clicar aqui nesse A e a primeira coisa aqui que eu vou fazer é expandir, então você consegue ter uma caixa imersiva pra digitar o texto só focado no seu texto. E aqui dentro a gente tem várias coisas né, tem títulos, negritos sublinhado, a gente tem checkbox né, isso aqui toda vez que você coloca ele vai preencher com esses códigos aqui e vai fazer pra você. Eu vou fazer teste vários testes aqui pra gente poder criar essas funções aqui que a gente tá mostrando. Vamos lá, cabeçalho essas coisas não vou mostrar, mas você tem aqui dentro do TicTic você tem esse checkbox, tem três formas de usar esse checkbox, tem algum jeito tem um jeito de fazer isso, virarem subtarefas e serem subtarefas e tem como ser só checkbox. Esse aqui é simplesmente um texto como se fosse um bullet point que a gente tem opção e números também itálico, sublinhado, você pode fazer uma linha aqui, olha, você quer separar bonitinho, você pode fazer uma linha aqui, o que você espera de um aplicativo de texto e o legal também aqui que você pode colocar links, né, você pode clicar aqui e colocar o link pra alguma coisa o interessante disso é que se você copiar o link de uma tarefa, você consegue copiar link, se você vir aqui você marcar essa tarefa aqui colocar aqui, adicionar link você consegue linkar, olha ele já até copiou o link pra mim, tá vendo? eu dou ok, ele já vai direto na tarefa que você queria, então você consegue dentro do texto colocar vários links pra suas tarefas. Tem aqui uma aba de código pra você colocar ele aqui como código e também tem uma aba pra você colocar em quotes e uma parada bem legal são os attachments, os anexos, né você pode colocar o anexo aqui, eu vou colocar aqui o do par de malas, né png, vamos colocar esse arquivo aqui então se você quiser compartilhar com alguém ou deixar uma imagem aqui a pessoa consegue ver essa imagem e até baixar essa imagem dentre outras que você também tem no celular você consegue fazer várias coisas no celular você consegue adicionar o link pra uma tarefa mais fácil você simplesmente coloca a opção que você quer o link pra uma tarefa e ele já vai abrir uma telinha com as tarefas que você pode colocar então é muito interessante esse editor de texto aqui do TicTic além da edição de texto você tem também aqui os comentários e a gente usa muito aqui eu e a Stephanie se a gente colocar aqui o lixo a gente usa muito pra isso aqui tirar o lixo toda vez que a gente tira o lixo a gente coloca a cada 15 dias é gerar um reciclável então nos comentários a gente coloca qual que a gente tirou pra na próxima semana a gente sempre lembrar qual o lixo que a gente tem que tirar e isso também é outra função muito interessante deixar comentários nas suas tarefas do TicTic se você clicar aqui você tem várias outras opções e uma delas é o pin vamos supor que tirar o lixo é a coisa mais importante você não quer esquecer você clica aqui no pin ele sempre independente do nível de prioridade que você coloca as tarefas pinadas sempre vão ficar lá em cima e é muito legal pra você não esquecer de nada talvez esse seja o guia do seu dia você pode colocar ele lá voltando aqui pro celular a gente tem a opção de adicionar tarefas em batch várias tarefas de uma vez se eu vou fazer no celular também funciona no computador e eu tenho uma nota aberta aqui que eu coloquei algumas tarefas bem aleatórias e o que você vai fazer se você copiar todas essas tarefas abrir o seu TicTic colocar adicionar tarefa e vou colocar na caixa de entrada pra não ficar muita bagunça aqui e colocar a sua tarefa aqui se você colocar copiar você cola e ela vai colocar adicionar lote de tarefas ele vai falar percebi que tem mais de uma linha você quer que adicione várias tarefas se eu colocar cancelar ele vai colocar tudo na mesma linha vai ficar uma coisa ridícula mas se você colocar ok ele vai adicionar pra cada um item que você colocou ele vai adicionar uma tarefa e essa função funciona tanto pro computador quanto pro celular muito top né o TicTic é bom demais quase que eu falo coisa que eu não devia mas vamos pro próximo passo próxima dica nossa dica número 5 eu quero voltar aqui pro computador pra gente trabalhar com templates templates é sensacional eu mostrei em outros vídeos mas eu vou mostrar um pouquinho mais a fundo aqui no TicTic o que são templates? vamos supor que você tem uma tarefa que você faz recorrente ou você quer uma coisa que toda vez que você precisa você faz rapidão você vai criar esse template template 1 se eu colocar aqui template 1 e dentro desse template eu adicionar várias subtarefas eu vou adicionar subtarefas viu gente tem uma diferença em subtarefas e esse aqui então esse tipo de coisa é diferente de subtarefas mas eu posso fazer outro vídeo explicando mas vamos supor que aqui é o template da tarefa com 5 itens em vez de eu ficar fazendo esses 5 itens toda vez eu posso vir aqui no cantinho aqui nas 3 pontinhos e colocar salvar como modelo e eu coloco o nome não vou salvar aqui no momento mas vou mostrar pra vocês e aí ele fica salvo se eu quiser puxar esse template eu simplesmente tenho duas opções eu posso clicar aqui adicionar a partir do modelo e eu posso escolher o modelo aqui que eu já tinha criado vou dar um exemplo aqui do meu do YouTube que eu mostrei no último vídeo eu tenho aqui do YouTube com 4 subtarefas e dentro dessas subtarefas eu tenho várias checkboxes então toda vez que eu vou criar um vídeo pro YouTube eu faço isso porque eu consigo colocar datas diferentes pra cada uma dessas subtarefas e a mesma coisa eu faço pra texto se a gente vir aqui nos meus textos da revisão da semana eu clico aqui e coloco adicionar a partir do modelo isso aqui é uma coisa muito importante que modelos de nota você só vai conseguir puxar eles através de uma lista que tenha notas que seja disponível nota por exemplo na minha lista aqui ó é pessoal se eu colocar aqui eu consigo adicionar modelo e ele só vai vir de tarefa porém se eu vir numa lista que tem tarefas eu consigo puxar dos modelos que tem notas o único jeito de eu puxar modelos que não são notas dentro de uma lista é se eu fizer aqui a tarefa converter ela pra nota e aí eu coloco usar um template e aí eu escolho qual que eu quero e aí eu tenho essa aqui de notas também que são 5 perguntinhas que eu me faço toda semana na minha revisão pra poder responder e ver se minha semana foi boa e planejar a próxima semana então esses templates são muito úteis pra você poder criar se eu quiser atualizar esse template se eu colocar pergunta 5 aqui se eu quiser atualizar pra próxima vez eu simplesmente venho aqui clico nos três pontinhos e venho salvar como modelo e aí vai salvar eu simplesmente coloco o mesmo nome que é o meu modelo oficial e ele vai substituir pra você ver tudo que você tem aqui de modelos você vem em configurações você vem em modelo e aqui você tem modelos de nota e modelos de tarefa alguns já são fornecidos pelo TicTic e alguém me pediu esse meu modelo do vídeo eu vou tentar fazer o download dele e compartilhar com vocês mas eu acho que não é possível vamos ver mas é basicamente isso pra você criar templates a nossa sexta função é sobre adicionar tarefas diretamente da Siri eu acredito que não funciona nos androids mas deve ter alguns esqueminhas aí pra você fazer mas aqui no iOS é o seguinte você vai vir aqui no TicTic clicar no hamburguinho ali do canto esquerdo clicar nas configurações e vir em importação e integração que você pode importar do Todoist do Reminders você pode adicionar os seus calendários aqui pra sincronizar e vai ficar tudo sincronizado com o seu TicTic se você tá saindo do Todoist pra cá é simplesmente clicar ali que vai trazer todas as suas tarefas ilícitas do Todoist mas eu recomendo começar tudo do zero que aí você já dá uma limpeza pra Siri você vem aqui no primeiro que é a Siri marca a opção de adicionar tarefas via Siri e vem aqui em instruções dentro de instruções você tem que importar automaticamente de lembretes e aqui eles até te dão algumas dicas de como você fazer isso eu vou parar de gravar a tela aqui agora porque a Siri não funciona enquanto tá gravando a tela mas eu vou adicionar uma tarefa aqui pra vocês verem o que acontece? ela vai adicionar no Reminders a Siri vai adicionar no Reminders e o TicTic vai puxar do Reminders deletar de lá e jogar pro seu TicTic então eu vou colocar aqui pra gente ver Hey Siri remind me to take the trash out today ele adicionou aqui como vocês não conseguem ver o meu celular na verdade vou colocar pra gravar e vou atualizar o computador aqui vamos ver se ele já apareceu aqui mas não tava gravando mas se eu atualizar o computador ele já apareceu aqui pra gente no computador foi tão rápido que eu nem consegui pra colocar pra gravar a tela assim que a Siri acabou mas vocês viram que aqui no computador ela adicionou as tarefas pra mim e aí você pode fazer um pouco mais complexa é só você vir aqui nas configurações vir aqui nas abas Siri de novo e ver o que ele fala você pode habilitar importar automaticamente adicionar ir para a biblioteca TicTic adicionar compra de leite na lista de compras no TicTic ele já vai adicionar na lista que você quer por exemplo Siri me lembra de tirar o lixo às 7 da tarde toda quarta-feira na lista de casa e ele vai fazer isso pra você e isso aí é sensacional a nossa última função do dia que é incrível também é o que quase nenhum aplicativo faz que eu acho muito interessante no TicTic porque eu uso o Google Calendar pra marcar reuniões fazer várias coisas marcar dia que eu tenho que só fazer gravação eu uso o Google Calendar e o TicTic faz a integração com o Google Calendar muito bem feita pra fazer é bem simples você coloca lá o calendário do mesmo jeito que a gente fez a importação do Siri porém você vai lá no calendário e loga com a sua conta e aí se você adicionar eu vou abrir meu calendário aqui olha não tenho nada aqui na verdade eu tenho um que eu fiz de teste aqui ontem ó muito legal vou adicionar uma tarefa hoje quinta-feira e vou adicionar essa tarefa aqui ó de 3 a 6 inscreva-se vou adicionar essa tarefa hoje às 3 da tarde na hora que eu voltar aqui no TicTic muitas vezes ele não vai atualizar diretamente tá gente ele vai demorar um pouquinho pra atualizar mas o que eu faço pra ele atualizar mais rápido com o Google Calendar é simplesmente eu colocar aqui ó eu clico aqui na minha lista do calendário e atualizo e ele vai puxar todos os eventos ó se eu atualizar aqui e voltar pro calendário eu vou provavelmente tá aqui ó já tá aqui sincronizado com o meu calendário obviamente isso é quando eu quero muito rápido mas se você simplesmente deixar o aplicativo ele vai demorar um pouquinho mais alguns segundos a mais mas ele vai fazer isso automaticamente não sei de quanto em quanto tempo ele faz essa atualização porém se você atualizar aqui clicando no seu calendário e atualizando ele vai atualizar mais rápido se você precisa fazer essa integração rápida uma coisa é se eu deletar aqui do TicTic se eu arquivar esse evento aqui olha você viu que ele até tirou o outro evento é como se ele tivesse sido concluído então vou desarquivar ou arquivar seria como concluir ele não é uma tarefa ele só vai te dar a opção de arquivar ou desarquivar esse evento tá pra deletar normalmente eu venho no Google mesmo que é onde os eventos estão onde eles devem ser organizados é lá que eu mexo eu não costumo mexer neles aqui no TicTic inclusive você consegue até mexer aqui não você não consegue mexer porém eu acho que é muito mais interessante você mexer no Google que é onde os eventos devem ser criados tá e essa integração com o Google Calendar me ajuda demais porque facilita porque além de ver na minha lista de tarefas por exemplo hoje tem aqui o feriado obviamente eu vou simplesmente arquivar ele já sei que é feriado eu arquivaria esse feriado e se inscreva-se aqui eu arquivaria também mas às vezes é um evento uma ligação ele já organiza aqui pra mim junto com a minha lista de tarefas o que pra mim é super interessante então eu deixei de usar o Google Calendar com um peso e agora eu uso ele muito mais marquei isso marquei aquilo agora eu vou pro TicTic organizo minha semana e tenho tudo ali isso é incrível pra mim galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo TicTic espero que vocês tenham gostando estejam gostando dessa série de TicTic e se vocês estão gostando eu peço que vocês se inscrevam e deixem nos comentários aí como vocês acham que eu devo chamar essa sexta-feira desse conteúdo diferenciado aqui no Par de Mala esse conteúdo um pouco fora de viagens e lifestyle como que deve ser o nome desse nosso quadro o que vocês acham pode ser e se vocês puderem falar também se vocês preferem que eu faça todos os tutoriais em português eu passo a usar meu TicTic em português pra ficar um pouco mais fácil pra gente acostumar ou eu volto pro inglês que é o que eu realmente gosto de utilizar mas por enquanto eu vou ficando por aqui e até a próxima galera fui bom TicTic 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 TicTic